O livro Casa em Ordem, Mente em Paz é uma delícia de ler. Eu comprei ele em 2019, quando eu estava em Portugal gravando o documentário Mente Minimalista. A autora apresenta um método muito fácil de compreender e aplicar, dividido em cinco etapas. Primeira etapa, faça escolhas. Segunda etapa, crie ordem. Terceira etapa, conheça-se próprio e aos outros. Quarta etapa, cultive bons hábitos. Quinta etapa, acrescente beleza. Desta vez, eu vou usar uma metodologia diferente para apresentar esta resenha, onde o conteúdo também servirá de podcast para o meu Spotify. Vamos, então, à apresentação da resenha do livro Casa em Ordem, Mente em Paz. Resenha do livro Casa em Ordem, Mente em Paz, de Gretchen Rubin. Produzida por mim, Janine Ferreira. Se há muito tempo a limpeza e a organização da sua casa lhe geram sobrecarga e você se sente estressada, porque apesar de tanto esforço, cuidar da casa parece um trabalho invisível, que ninguém enxerga ou mesmo valoriza, talvez tenha chegado o momento de você aprender a como estabelecer ordem em sua casa. A autora organizou as ideias em cinco etapas. Para cada etapa, eu selecionei três dicas baseadas no livro, adaptando a minha experiência. Primeira etapa, faça escolhas. Rubin diz que nada mais é do que tomar uma atitude para livrar-se das coisas que não usa, de que não precisa ou não gosta, além das que não funcionam ou não lhe servem. Pois assim libertará a sua mente, os armários e espaços da casa do que é desnecessário para focar no que realmente importa. A autora ironiza dizendo o seguinte, se não conseguirmos controlar as tralhas da nossa casa, dificilmente conseguiremos ter controle sobre a própria vida. A proposta não é fazer todas as escolhas em um único dia ou num final de semana, se bem que também não é proibido, diz a autora, pois cada um funciona de um jeito. Mas a dica é fazer escolhas diárias, despendendo alguns minutos para impor alguma ordem. E o melhor momento para começar é agora. Assim que esse conteúdo terminar, já tome a sua primeira decisão, mesmo que seja simples, pois isso já lhe colocará em movimento para criar um novo hábito. Eu concordo com o Rubin. Primeiro devemos decidir o que vamos manter. Essa é a primeira triagem minimalista. Selecionar os nossos tesouros para, em seguida, decidir o que fazer com o resto. As tralhas, as coisas que não se enquadram em nenhuma das perguntas abaixo. Você usa essa coisa? Você precisa dessa coisa? Você gosta dessa coisa? Essa coisa está funcionando? Caso negativo, ela tem conserto e pode continuar sendo usada? Se alguma coisa não atender nenhuma dessas perguntas, ao concluir a triagem minimalista, comece a se livrar delas. Três dicas para a primeira etapa. Prepare-se, porque tomar decisão sobre coisas que foram acumuladas durante uma vida inteira pode gerar esgotamento mental. É melhor fazer isso em um dia que estiver descansado, sem pressa e bem alimentado. Segunda dica. Não precisa comprar caixas organizadoras e uma lista imensa de material para organizar a bagunça. Comece com o que já tem em casa. Dê um jeito simples e fácil. Não gaste dinheiro nessa etapa comprando tralhas de organização. Terceira dica. Não adianta organizar uma casa abarrotada de coisas. Com gavetas transbordando, portas de armários que não fecham e um monte de tralhas espalhadas pela casa. A meta é, primeiro, minimize. Depois, organize. Em síntese, quando estiver no meio de uma desordem, não diga, preciso organizar tudo isso. Diga primeiro, do que eu posso me livrar agora antes de organizar? Segunda etapa do método de Roving. Crie ordem. Agora que você fez as escolhas fundamentais sobre o destino dos seus pertences, o que fica e o que sai, pode começar a estabelecer ordem. Segundo a autora, para a maioria das pessoas, é profundamente relaxante ver emergir ordem na casa. É uma sensação de controle tangível, pois traz um alívio visual e as liberta da culpa e da frustração. Tudo isso proporciona alegria e energia. Em geral, não temos o controle sobre muitas áreas da nossa vida. Por isso, conseguir controlar as coisas da nossa casa é uma grande vitória. Três dicas para criar ordem em casa. Primeira, faça uma área por vez e deixe as coisas em seu devido lugar. Como eu disse na introdução, eu estou acrescentando as minhas ideias e agrupando algumas da autora para otimizar o seu aprendizado. É assim que eu fiz e faço quando necessário e é bem efetivo. Ataque uma área por vez. Minimize e logo em seguida organize, garantindo que todas as coisas de um cômodo estão guardadas no próprio cômodo, em um local específico. Segunda dica, tenha cuidado com o imã de tralhas. Toda casa normalmente tem uma zona de conforto onde os moradores despejam as suas tralhas. Pode ser uma bancada, uma cômoda, ou a mesa da cozinha, ou mesmo um banheiro desativado, ou o quartinho da empregada. Lá é o buraco negro da casa. Em resumo, tralha atrai tralha. Crie hábito de desmagnetizar esses imãs, não deixando as coisas se empilharem. Dica 3 Tenha as coisas arrumadas ao seu fácil alcance. Lembre-se, se não conseguir encontrar, não irá usar, e com o tempo poderá esquecer que tem. E se isso acontecer, talvez você tenha que fazer uma nova triagem, porque não precisa disso. Priorize a acessibilidade daquilo que mais usa no seu dia a dia. Terceira etapa do método de Rubin Conheça-se próprio e aos outros Rubin apresenta uma das ideias que mais defendo no conteúdo que produzo. Não se compare aos outros. Adaptando o que a autora diz, Podemos todos aprender com os outros, mas o sapato do outro não serve necessariamente para nós. Temos que ter discernimento para interpretar e adaptar o exemplo à nossa realidade. Quando nós conhecemos, podemos personalizar o nosso ambiente e os nossos sistemas de organização. E quando conhecemos os outros e a forma com que enxergam o mundo, podemos aprimorar a convivência por meio da comunicação e encontrar equilíbrio para que todos no lar prosperem. Neste quesito, convivência no lar, se alguém é minimalista e mora sozinho, torna-se mais fácil e ágil colocar a casa em ordem, pois não é necessário negociar com ninguém. Contudo, pense nas visitas, a não ser que não goste de ser anfitrião. Três dicas sobre essa etapa. Primeira, converse com os membros da família sobre os maus hábitos que geram desordem na casa e causam aborrecimento e desgaste nos relacionamentos. Segunda dica, se você tem medo da escassez e acaba estocando coisas, cuidado, porque esses são indícios de pessoas acumuladoras. Terceira dica, cuidado com o caos dos espaços comuns desarrumados. O melhor é destacar quem é o responsável por cada área. Divida as tarefas da casa com todos os moradores. Quarta etapa, cultive bons hábitos. Uma pequena tarefa diária, se for realmente diária, irá superar os trabalhos de um Hércules. Depois que superou as etapas anteriores, o desafio é criar bons hábitos para honrar os acordos do lar e, principalmente, manter a casa em ordem, pois será muito mais fácil, por exemplo, limpar a casa e encontrar o que precisam. A proposta é que sejam hábitos fáceis, rápidos e regulares na gestão dos pertences. A missão de todos é evitar a bagunça. Seguem três dicas desta quarta etapa. Regra do um minuto. Faça qualquer tarefa que possa ser completada em menos de um minuto. Guarde uma peça de roupa, pendure uma toalha, organize a bancada da pia do banheiro, guarde um calçado, limpe um espelho. Qualquer tarefa que dure menos de um minuto. Segunda dica. Vai de um cômodo para o outro, leve uma coisa consigo. Por exemplo, nós é que moramos em um sobrado. Sempre que subimos ou descemos, aproveitamos para levar algo para o seu devido lugar. E quando não, já deixamos em um lugar específico para quem subir ou descer, levar. Utilize essa dica na sua casa. Vai para o seu quarto, já leva o seu sapato. Vai para o banheiro, já leva a sua toalha. Saiu do banheiro, já recolhe a sua toalha. E assim a gente consegue criar bons hábitos dentro de casa. Dica 3. Cuidado com os sinais de tralha. Por exemplo, porta de guarda-roupa que não fecha, gaveta que fica travando, não desliza, pilhas de coisas que interferem na utilização fácil do espaço. Ou seja, antes de usar o espaço, tem que remover um monte de tralha. Há alguma coisa fora do seu devido lugar. Aqui são alguns sinais. Identifique outros na sua casa. Quinta etapa do método de rubbing. Acrescente beleza. Remover o excesso para organizar os pertences, que agora fazem sentido, são tarefas exaustivas, pois envolvem muitas decisões. Mas depois de concluídas com sucesso, começamos a sentir um alívio imediato. Porém, segundo a autora, ainda falta algo. Queremos que aquilo que nos rodeia seja belo. Acrescentar beleza significa selecionar e expor nossos pertences com singularidade, deixando evidente o que apreciamos. Seguem 3 dicas sobre esta etapa. Cultive uma atitude de gratidão por aquilo que tem. Torne os espaços habitáveis e agradáveis, para que tenha prazer em usá-los. Se os tem, use-os. Decoração é algo bem pessoal, portanto, dê um toque de personalidade no seu ambiente, sem deixá-lo poluído visualmente, refletindo apenas o que é essencial. Se tem coisas demais expostas, uma rouba o valor da outra. Enfim, siga essas 5 etapas e personalize a sua experiência, pois cada casa é uma casa e a casa é sua. Não procrastine as mudanças que sentir necessidade de executar. Comece já. Se for o caso, por pequenas coisas, todo dia, um pouco. Pequenos hábitos regulares são mais importantes do que empolgações passageiras. Vamos lá? Mão na massa. Espero que você tenha tomado notas e consiga colocar em prática a organização minimalista no ar, criando a sua casa minimalista. Eu tenho agora dois livros para você votar para a próxima resenha. Casa Minimalista, de Joshua Becker. Esse é o primeiro livro. E a segunda opção é do primeiro minimalista que comecei a seguir, Lil Babalta. Quanto menos, melhor. Os dois são excelentes. Um mais voltado, obviamente, à questão do lar. E o outro mais voltado para a questão de produtividade e redução do estresse, mais organização mental para que tenhamos uma vida mais otimizada e produtiva. E Casa Minimalista, do Joshua Becker, é um guia, é um manual para a gente organizar a nossa casa. É um pouco mais amplo do que o livro Menos e Mais, da Francine Jay. Os dois são bons, mas esse aqui, do Joshua Becker, é mais completo. Falei um pouquinho de cada um e você vota agora aí nos comentários. Qual livro você gostaria que eu fizesse a próxima resenha, que também terá um podcast lá no Spotify, no meu canal Mente Minimalista. E lembre-se, não é sobre o que ou quanto você tem, mas sim sobre quem você está se tornando ao longo do caminho. Não deixe de curtir esse vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito, e compartilhe esse vídeo para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas que você acha que precisam deste conteúdo. Um abraço, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.